Fala galera Corinthians da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Timão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vejo ele com bons olhos no Corinthians, empresário com firma ala moldado por Luiz Castro perto de Vitor Pereira no Timão. A eliminação na semifinal do Campeonato Paulista já é passado no Corinthians. O clube já foca no início da fase de grupos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, por isso Vitor Pereira segue em sintonia com a direção em busca de reforços pontuais. Um dos pedidos do português é rejuvencer seu plantel, que conta com muitos jogadores acima de 30 anos. Um dos primeiros nomes especulados no CT Joaquim Grava é o atacante Marquinhos Cipriano, do Shakhtar Donetsk. O jogador de 23 anos atualmente está cedido pelo clube ucraniano Alcion, da Suíça, onde disputou 25 partidas, sendo 23 como titular. Inclusive o empréstimo expira agora em junho e os suíços já sinalizaram querer comprá-lo em definitivo, valor seria de 1,5 milhão de euros, cerca de 7,8 milhões de reais na cotação atual. O colega Jorge Nicola conversou com o empresário de Cipriano, que confirmou uma tentativa anterior do Corinthians pelo jogador, que pode atuar de lateral esquerdo. Na base, surgiu como ponta, mas a pedido do então técnico do Shakhtar, Luiz Castro, hoje anunciado no Botafogo e antigo alvo do Timão antes de Pereira, o atacante passou a ter características interessantes também no setor defensivo. Vejo com bons olhos o Marquinhos no Corinthians, confirmou o representante de Cipriano. Hoje Vítor Pereira conta com Roger Geddes, William e Gustavo, Mosquito Silva como principais opções para as pontas. Para a ala esquerda, o atleta do Shakhtar pode exercer a função junto de Fábio Santos e Lucas Piton, este último que foi titular na derrota para o São Paulo, no último domingo, 27. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Marquinhos e Cipriano no Timão? Deixe sua opinião nos comentários.